Oi gente, meu nome é Letícia, tenho 17 anos e no começo desse ano eu fui internada numa clínica psiquiátrica. Gente, eu não sei muito o que falar nesse vídeo, então vou falar só o básico. Conforme vocês forem gostando, eu vou fazendo outros vídeos, caso contrário eu tento fazer outro tema ou sei lá, falar sobre outra coisa, mas enfim. É isso, espero que gostem. Bom, eu vi que muita gente ficou interessado, curioso nesse assunto da clínica psiquiátrica, porque eu fiquei internada lá, como é que foi a minha experiência. Vou ser direta logo. Eu fui internada numa clínica psiquiátrica porque eu tenho depressão e antes de eu ser internada eu tinha dado entrada no hospital três vezes, só na semana. Em uma semana eu fui ter entrado no hospital três vezes e na última vez eu tinha tentado suicídio. É meio complicado falar sobre esse assunto porque eu quero dar todo o apoio pra essas pessoas que têm depressão e pensam em suicídio, que elas não estão sozinhas, que elas precisam de ajuda e que é meio delicado entrar nesse assunto. Porque eu não tô falando... Tá, enfim. Eu vou ser bem direta com vocês, que eu dei entrada no hospital só em uma semana três vezes seguidas e os meus pais junto com o hospital falaram, a gente tem que internar essa menina porque não tá dando. Ela deu entrada três vezes no hospital é algo de risco. Eu fui internada não porque eu queria, mas porque meus pais acharam melhor e eu falei, beleza, vou aceitar. Fui internada. Eu achei que eu ia ficar dopada o tempo todo, que eu ia ficar andando de camisa de força, enfim. Eu achei, tipo, só as coisas piores da clínica psiquiátrica. A clínica é ruim. De certa forma sim, de certa forma não. Tem os pontos positivos e tem os negativos. Eu conheci bastante menina lá com os mesmos problemas que eu e, tipo, meu, é... Sabe, você olhava as meninas e ficava, tipo, caralho, meu, que história foda. Tipo, a menina ter passado tudo aquilo e, meu, é osso. Eu conheci muita gente lá, tenho amizade com algumas das meninas até hoje. Tô pensando em trazer algumas pra fazer um vídeo comigo, falando como é que foi a experiência delas lá. A minha experiência, no meu ponto de vista, eu não tirei tanta coisa ruim de lá. Mas tem muita menina que ainda tem crise pensando naquele lugar, achar ruim aquele lugar. Eu não acho tão ruim, assim. Eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi que tá tudo bem não estar bem. Como a minha psicóloga de lá falava sempre. E, meu, foi importante pra mim estar lá dentro. Porque eu aprendi a lidar comigo mesma. Eu aprendi a lidar com os meus problemas. Lidar entre aspas, né? É... E, meu, por mais que você olhe o problema de uma pessoa, eu aprendi a não julgar também. Porque, normalmente, as pessoas julgam muito o problema das outras pessoas, falando que não é nada. Mas pra você pode não ser nada. Como o teu problema também pode não ser nada na vida de outra pessoa. Mas... Cada uma se sente de alguma forma diferente. Cada ser humano é diferente. E... Lá tinha meninas e meninos. Só que a gente não tinha muito contato com os meninos. Então, ficava só entre a gente. Porque o pessoal lá acreditava que não podia ter relacionamento. Porque senão atrapalhava o tratamento. Não tira razão deles. Às vezes atrapalha. Mas... Sei lá. Era meio complicado. Porque, meu, as meninas acabavam se pegando entre si. É... Lá tinha teó, terapia ocupacional. Tinha educação física. Tinha aula de música. Tinha escrita. A gente podia jogar. A gente fazia exercício físico. Tinha piscina. A gente jogava futebol. Tinha cachorro. Eu amava os cachorros de lá. Eu sempre ficava com eles. É... Eu acabava sentindo falta do meu cachorro. Então, eu acabava, tipo, dando amor pros cachorrinhos de lá de dentro. E, às vezes, eu me sentia muito sozinha lá dentro. Porque era complicado, sabe? Eu fiquei lá por um tempo dessa pandemia. E a clínica acabou fechando, sabe? Pra visita. A menina ia internada lá. Eles levavam pra um quartinho. Pra ela meio que ficar lá dentro. Porque eles tinham muito medo da menina vir com Covid. E acabar passando pras outras. Então, tipo, ela ficava meio que isolada por um tempo. Uns 15 dias. Pra ver se manifestava o vírus nela e tal. Se não se manifestasse, ela não tem Covid. Ok. Ela saia pra ficar com as outras meninas. A gente tinha bastante revista. Porque eles tinham medo da gente acabar pegando uma corda. Uma caneta. Acabar se furando. Ou qualquer coisa do tipo. Não era sempre rosas lá também. Não era, tipo, maravilhoso. Não era sempre uma montanha russa. Porque você tava sempre com pessoas diferentes de você. Pessoas, às vezes, em momentos mais delicados do que você. Então, lá tinha surto. Tinha briga. Teve uma vez que acabou a luz. E foi um inferno. Porque era um monte de gente surtando. Um monte de gente gritando. E eu tenho medo de escuro. Esse é um dos meus medos. E, meu. Foi um saco, entendeu? Juntou um monte de menina em um quarto. Então, eles falaram. Vamos colocar cada menina em seus quartos com as suas luplas. Só que, tipo, a minha colega de quarto tinha sumido uma hora. Então, eu não ia ficar no quarto sozinha, no meio do escuro. Porque uma hora as lanternas que tinham, ia acabar a energia. Então, eu meio que me juntei lá no quarto de outra pessoa. E fiquei lá. Bem de boas com as meninas. Tem muita história pra contar. E eu fiquei só três meses lá. E aconteceu muita coisa. Dá pra fazer uma série só contando o que aconteceu lá. Lá era o verdadeiro Big Brother. Porque tinha várias câmeras. E em tudo quanto é canto, você era sempre observada. Você tinha uma colega de quarto. Você não podia ficar sozinha. Porque, tecnicamente, a sua colega de quarto meio que era a sua câmera. Como posso dizer... Vocês se observavam. Se a menina se cortava, você tinha que falar pras apoios. Que eram meio que as seguranças que cuidava da gente. Então, tipo, o tempo todo você tava sendo observada. O tempo todo tinha gente olhando. Você não ficava sozinha nunca. Isso era um ponto chato. Pra quem gosta de ficar sozinha, às vezes, pra, tipo... Né? Então, você sempre tava sendo observada. Enfim. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que deve ter tirado algumas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre lá, deixa nos comentários. Ou me manda no Instagram. E é isso, gente. Eu tentei explicar um pouco. Dar uma resumida em como é que foi tudo isso. Como é que foi a minha experiência lá. E... Tirar algumas dúvidas. Um beijo. Tchau.